A nossa hora chegou Você sempre dizia Que a minha companhia é tudo de bom Aproveite essa chance De me ter no seu alcance Aqui estou Desde que eu te vi Só penso em poder tocar Em você estar em suas mãos Não quero te distrair Nem te esperar Eu quero toda a sua atenção Eu não acredito em histórias de amor Mas é a primeira vez Desde que você veio aqui Parece que eu estou perdendo todos os meus pecados Eu geto flores É como eu estou imitando Eu estou perdendo quando eu olho em suas mãos Você é o real Eu sei que você vai morrer Eu tenho muito tempo Mas você faz me sentir Eu estou perdendo Eu estou perdendo Eu estou perdendo Eu estou perdendo Mãe Ô meu Ô senhor Chegou assim de repente Passou muito protetor Passou Não A mulher tem que passar muito protetor Porque do negócio que eu passei Pela máscara Não, não Chegou que era ontem Daiana que eu já estava dormindo Quando eu cheguei Eu não queria acordar assim A senhora estava dormindo Eu não quis nem incomodar Mas e aí Deu tudo certo Eu pedi a dois Eu deitei Ô minha filha O que eu estou para te falar O que eu estava pensando Esse dinheiro que tu vai receber Todo da tua negócio Daiana minha filha Não precisa tu comprar nada Para dentro de casa Nem para mim Tu compra só para tu Tu guarda esse dinheiro Para a gente comprar É nossa casa Não precisa tu comprar nada Para mim Viu Daiana Daiana eu estou falando Com tu minha filha Tá, entendi Estou entendendo Eu passei um café Minha filha Para tu tomar Passou? Eu vou pegar o café Agora para a gente Tu pega a garrafa Que eu já vou te levar Na casa da vizinha Para a gente conhecer Ah eu quero conhecer mesmo Ela A sala falou O meu nome É Dete Não Eu sei lá Eu vou pegar É que tu sabe Que eu não sou boa de nome Mas é aqui Tem copo Tem Vou levar só um para mim Vamos aqui Bom dia Bom dia Oi Tudo bom? Eu trouxe minha filha Para ela conhecer Bom dia Tudo bom Daiana Tudo bom Daiana Tudo bem Ela que é modelo Ela que é a modelo Minha filha Bonita Entra Ah vamos embora Suzana minha filha Caminha aqui A casa é o meio De mais alunca Minha filha Ah essa que é Minha filha modelo Que eu te falei Ei Suzana Essa que é minha filha Suzana Essa que é a Daiana Tudo bom Daiana Tudo bom minha filha Deve estar com a minha filha Minha filha Estava fazendo roupa de ganho Chegou agora Foi Minha filha estava trabalhando Hoje ela vai voltar A trabalhar de novo Diz que até uma empresa Grande vai fechar com ela Como é o nome Daiana Tu vai desfilar lá dentro Riachuelo Que disse que vai Eu mesmo não sei onde é Mas ela vai desfilar lá dentro Minha filha Oh graças a Deus Eu não sei como funciona não Eu também não Porque eu nunca nem assisti Mas dessa vez Eu vou pedir pra poder assistir Tu nunca assistiu não ou foi? Eu nunca assisti não Porque essas coisas Tudo fechada Essas coisas Aí nunca assisti Mas dessa vez eu vou Eu já falei com a Daiana Tive uma vaga pra limpar Alguma coisa lá Pode me chamar que eu vou Não importa não Eu te falo E outra Já consegui A tua roupa pra tu lavar O advogado conseguiu A Sarah não quer conseguir Também umas roupas Pra me lavar também não? Que pra tu Daiana Tu vai sujar tuas mãos Lavando roupa Deixa que eu lavo Eu consegui o advogado Já deixou tudo certo Segunda-feira Já pode ir lavar as roupas dele Segunda, quarta, sexta Três meses na semana É 150 Tu consegue pra me achar Eu ajuda Aí tá vendo? Minha filha me ajuda De tudo aqui dentro de casa Aí eu mando ela lavar um prato Ela lava Eu mando ela ir no meu lugar Fazer as coisas Ela faz Eu não tenho o que reclamar De minha fé graças a Deus Tu gostou? Não tem uma vaga pra ela não Ela é desagunçada Não tem uma vaga lá não Pra ser modelo? A gente vai lá ir com Dona Débora Não tem não É melhor não, minha filha É melhor não Ela não ir nesse negócio não Não sei se ela vai gostar É porque ela tem esses três jeitos Assim malucos Mas eu preferia Trabalhar de quem ela trabalha De tá vendendo roupa Lavando roupa de ganho Mas não queria tá lá De cima Mostra, Ana Por que tu tá falando isso? Nada não Por que tu tá falando isso? Nada não É coisa da minha cabeça É que a Daena é assim mesmo Mas eu vou falar com a Dona Débora Vim, minha filha Qualquer coisa Às vezes ela consegue De alguma coisa A senhora não vai falar Com a Dona Débora Dela coisa nenhuma O que foi, Daena? A menina não quer, mãe Desfilar A vida da menina não é essa A vida dela é outra Ela trabalha de vender roupa de ganho É o que ela gosta Para de querer tirar as pessoas Da realidade delas Pra colocar em outra Calma, Ana Talvez as pessoas não aceitem Não gostem Não quer Não acostume Eu não tô falando Nada demais não, Daena Assim, acabou Passou Ela tem que parar com isso Me dá um copo Não precisa explicar não, gente Vou pegar um copo pra vocês Não sei por que tu tá falando isso Não é nada com tu não Viu, minha linda Viu? Não é nada com tu não Viu? Quero melhor pra tu Eu mesmo que te coloco pra tu Mas e aí, minha filha Como é mesmo ser modelo, hein? Eu não queria falar sobre esse assunto Bora, mãe É, eu também já tenho que ir Já vai, nem tomar o café direito, minha filha Mas é porque Esse copo é trouxe de casa É, leva a garrafa Mas é porque, seu Benício Vai lá em casa Ele já deve estar chegando até lá na porta Benício, vai pra gente lavar uma roupa de ganho Nós duas Eu gosto dessas coisas, viu? Então, tchau, viu? Tchau, Rosana Benício, viu? Eu não sei quem é não Mas manda lembrança Será que o Benício vai lá pra casa? Foi um prazer, minha filha Tá bom Fica com Deus Obedece sua mãe Eu Essa menina Estranha E frustrada Não sei Estranha essa menina Ô, minha filha Parando pra analisar Esse chão Não tá me cheirando muito bem Eu estava de modelo dessa menina A gente tocou nesse assunto Tu viu como ela ficou Cabe baixa Perdida Deus tomar conta De alguma coisa errada Nossa, na relata dele A vizinha bota lá Gente boa, né? Que gostou dela, né? Fecha a porta Se você trabalhar Na mão De Benício Com sua mãe Sua mãe vai parar Na cadeia Na cadeia Você tem aí Ó, pelo menos escolha Você vai ter que escolher Entre a sua mãe Casada com o Benício Ela vai tirar das garadas Ó, galera Que calor Abre essa porta Ah, abre ali Abre tudo Não tá pensando em nada Mais nessa vida Ai Eu tô aqui preocupada Se o Benício disse Que vinha aqui até agora Se o Benício nada Será que ele não vem? Lógico que não vem, mãe Já falei pra senhora Esquece esse homem O que a senhora quer com o Benício Benício O que é que é com a senhora? Ô, minha filha Será que eu não posso gostar Nem de um amigo? Se o Benício é meu amigo Eu tô gostando dele E acho também Que ele tá gostando de mim Tenha, tem Porque eu nunca mais senti Nada assim por ninguém Gostando o que, mãe? Que gostando Será que um homem rico O Benício A vida estruturada que tem Vai gostar da senhora De mim Logo de mim, Daiana É por quê? Porque eu tô feia? É porque eu tô desarrumada? Será que eu tenho que tirar Esse lenço da cabeça, minha filha? Foi o quê? Essa roupa não tá boa? Eu tenho que procurar outra roupa Não, mas ela tem que tirar Esse lenço da cabeça Só pra você se arrumar mais Mas pra senhora Não pra ele O autoestima Pra senhora Esquece, Benício Eu já falei que Benício Isso não é homem pra senhora Não é homem pra mim Que homem, homem É meu amigo, Daiana Será que eu não posso Nem ter um amigo? O que foi, mãe? Nada não Mãe, a senhora tá assim Porque eu falei que a senhora Tem que se arrumar Eu não falei que a senhora Tem que se arrumar Eu não tô chamando a senhora De feia, não, mãe A senhora tem sim Que se arrumar Tirar esse lenço Olha aqui pra mim Tirar esse lenço Faz tempo que a senhora Usa esse lenço Muito tempo Mudar essas roupas A senhora tem outras roupas aí Que a senhora nem usa Pra ficar bonita A roupa não precisa ser cara, não, mãe Essas roupas que a senhora tem aí De 10, 5 reais Que a gente compra Fica bonita na senhora A senhora só precisa entender Que a senhora precisa se arrumar Pra senhora Pra mim Pro autoestima da senhora Não pra bem isso Não pra ninguém Não pra ninguém Não chamei a senhora de feia, não E a senhora é bonita Do jeito que a senhora é, mãe Do jeito que a senhora foi Eu vou amar a senhora, mãe Mãe, a gente já passou por tanta coisa Só ficou nós duas Tenho orgulho de ser filha da senhora Eu não poderia ser filha de outro tamanho A senhora é guerreira A senhora me criou até aqui Olha pra mim A senhora lembra do que a senhora Tanto passou por que de mim A senhora é mais do que ninguém A senhora lembra E agora só nós dois Mães juntas Juntas até o fundo Juntas até o fundo Então a senhora me escuta Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo